7, 5.... Quatro, no cima do quarto, vamos... 3, 1, 2. Cortes, vamos cair o braço! nets Miei o Claudio Barbosa Andrade, 46 anos... Carioca da Gena. Cara, eu sempre fui apaixonado por armas de fogo Então assim, meu primeiro concurso foi aos 16 anos Ingressando na Marinha aos 17, no Corpo de Fuseiros Navais Então até isso eu quis antecipar um pouco esse contato com esse mundo E esse universo operacional, militarizado Que pudesse me dar acesso a armas de fogo Então essa brincadeira começa em 93 Cara, a gente está indo para o Beach Box É uma área aqui na Barra da Tijuca, aqui na praia Onde a gente faz um treininho para manter a mão um pouco solta E a manutenção, não só do condicionamento físico Mas a defesa pessoal Então é importante a gente estar mantendo a atividade na prática esportiva Fala, fala senhores, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Como é que está? Legal Tudo bem, bom dia E aí mestre E aí firme Fala aí professor, como é que está? Beleza, seja bem-vindo aí campeão Valeu E aí 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 A gente está aqui no clube Gunner É o Gunner Clube Aqui na Barra da Tijuca Um clube assim Top de linha Nível altíssimo De qualidade O que é legal para mim Tem a área do tatame Então aqui eu posso estar Aliando todas as técnicas de defesa pessoal Onde eu posso aqui estar realizando um aquecimento Antes de atravessar para o stand de tiro Provavelmente dito Para as linhas de tiro Onde depois eu replico tudo que foi passado aqui Lá dentro E aí com munição real E o disparo propriamente dito Então a arma Cheque Visual A expressão visual Tátil caso queira fazer E o cheque material Então a arma aqui Ela está em condições seguras E a gente pode Estar retornando Lá para o tatame Vamos com tudo Aqui que eu vou inserir essa ferramenta Que é uma obstrução de câmara e cano Justamente para a gente deixar A arma Em completa Segurança Então isso aqui Ele fica um indicador Para que a gente possa Estar mostrando E quem está treinando Quem está junto Já olha e fala Cara Não tem munição nessa arma Estar mais Estar mais Estar mais Estar mais Estar mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL